Eu quero mais uma vez cumprimentar nossos queridos internautas, espectadores ligados no canal 17 e 17 da Neta, assistindo mais a sessão de câmara. O canal aberto está com problema, então não vou nem cumprimentar ninguém. Eu quero apenas voltar novamente e mostrar uma foto daquela criançada lá do... daquela rapaziada da Santo Ivo, lá no Salvador, pelo trabalho social bonito que eles fizeram agora, domingo passado, lá no Santo Antônio Boa Vista, nos blocos lá do projeto Minha Casa Minha Vida. Parabéns a todos vocês pelo trabalho maravilhoso que vocês estão fazendo de forma social, ajudando os mais carentes. Parabéns a todos vocês. Eu quero aqui dizer o seguinte. E foi aprovado um requerimento aqui hoje. Requerimento este que diz o seguinte. Há Furnas, Centrais Elétricas, S.A., solicitando o agendamento de reunião urgente para a busca de solução da situação do trabalhador da empresa Sadefem, equipamentos e montagens. Localizado é um círculo de Jacareí, tal, tal, autor Itamar Alves. Bom, é o seguinte. Então, nesse requerimento, é porque com esse requerimento aprovado, nós vamos mandar para Furnas, vamos aguardar que Furnas nos responda por escrito, uma possibilidade de uma reunião com o sindicato e alguma comissão de trabalhadores da Sadefem. O que é que a gente quer? Furnas é uma das maiores ideológicas do Brasil. E eles estão, tem uma demanda de trabalho muito grande, elas precisam, inclusive, de empresas para poder trabalhar para eles. e a Sadefem está aí, parada, o pessoal não recebe salário e precisa pegar uma fonte de trabalho para poder trabalhar e receber alguma coisa. E, em troca dessa mão de obra, que é uma das melhores, a Sadefem hoje é uma das melhores empresas, especializadas em torres de alta tensão. Então, a gente quer, talvez, negociar uma mão de obra em troca da dívida que existe entre Sadefurnas, que é de 1,6 milhão, que é a Sadefem para Furnas, e, de contrapartida, também o salário dos trabalhadores. É uma alternativa, estamos discutindo, para ver a possibilidade disso acontecer. O requerimento foi aprovado, a pedido do advogado de Furnas, que foi aprovado o requerimento, e vamos aguardar agora o retorno. E vocês, que são da Sadefem, que estão nos assistindo, então, aguardam, que breve vocês terão o retorno disso que nós estamos falando aqui agora. Eu quero aqui também dizer o seguinte, que eu estou vendo aqui muitos vereadores falar do Parque Imperial, aquela coisa toda. Gente, fazer o Parque Imperial, fazer pedra-mar, fazer Vila Itaú, fazer lá o Jardim Real, a presca, esse pessoal pagou seus terreninhos, pagando 5 mil, 6 mil, 7 mil reais, um terreno. E hoje ter seu pedaço de terra em tua casa, não é fácil. Isso é milagre. Se hoje, Imperial, Pedra-Mar, Vila Itaú, Vila Itaú tem sim asfalto agora, porque o asfalto está lá, o Vila Itaú. E o Vila Itaú e o Vila Itaú e o Vila Itaú pararam por ordem judicial, porque se a justiça não tivesse tomado a medida que tomou, as obras do Itaú e o Itaú estariam acontecendo e nós talvez já poderíamos ter entregue o Itaú e o Itaú. Então, o problema não é da associação, é da justiça e de 10 adquirentes, que em torno de justiça, e melhorou tudo o que ele estava fazendo. Lá tem quase um milhão de reais investidos, investido entre tubulação, posteamento. Pagamos 450 mil reais naquela área, há 10 anos atrás. E está tudo parado por ordem judicial. É só nos liberar para trabalhar, que não faz uma assembleia com os associados e retoraremos as obras. É só isso que nós precisamos e acabou. Eu quero aqui também dizer aos meus amigos e amigas, que até perdi o raciocínio que eu estava falando, que o tempo é curto, é cinco minutos, e não vai dar tempo também, porque eu ia ler cada indicação que fizemos e que encaminhamos ao Poder Executivo hoje. Como são 25 indicações, não vai dar tempo. Então, a gente deixa isso para a semana que vem. Portanto, muito obrigado pela atenção.